Música Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e hoje eu vou fazer aqui pra vocês um retrato do palhaço Pennywise do filme It, a coisa que está aí nos cinemas Eu também vou fazer aqui um pequeno review pra vocês, contar a minha opinião sobre o filme Tudo aquilo que eu achei e também algumas curiosidades que eu achei sobre o backstage e coisas que aconteceram na produção do filme Sobre as decisões que os diretores iriam tomar e tudo mais que aconteceu por aí Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria dizer que ainda tem 15% de delicioso desconto no curso Introdução à Pintura Digital Onde eu mostro como criar artes digitais Se você quer começar a criar arte pelo computador, você gosta de desenhar e a ideia é realmente eliminar todas as barreiras pra começar a criar arte digital Eu lembro delas, eu passei por elas e a principal é não entender como funciona o programa e não entender como funciona luz e sombra Então esses são dois dos grandes tópicos que eu abordo no curso É as ferramentas do Photoshop, como que eu uso, como que eu carrego brushes, como que eu abro um arquivo, tudo isso E além disso, também tem um básico sobre teoria de luz e sombra que é fundamental pra você criar desenhos e pinturas digitais Além disso, tem também dois métodos de pintura Nesse desenho aqui também eu uso um deles É basicamente uma versão da técnica do dragão branco que eu vou usar pra fazer esse Pennywise, porém um pouquinho diferente Então vamos ao filme It, a coisa, é a segunda adaptação do livro gigantesco do Stephen King E eu lembro muito bem que a minha mãe leu esse livro porque ele era enorme né Eu nunca vi uma coisa tão grande assim na minha vida E eu lembro também desse livro pelos móveis né, em cima das mesinhas da casa Porque minha mãe sempre tava andando com ele E ela tava sempre lendo ele na época que ela tava emprestando esse livro da biblioteca aqui da minha cidade E algo que a gente assistiu junto também foi a primeira adaptação que foi uma minissérie de televisão nos anos 90 E depois foi compilada né, em um filmão ali com umas 3 horas e 15 E eu assisti tudo isso a primeira vez quando eu era bem pequeno E eu nunca tive medo de palhaço por causa da história Mas eu sempre tive medo de bueiro E boca de lobo depois disso né Hoje tá mais tranquilo, mas ainda assim quando eu posso eu evito pisar em cima daquelas tampas de concreto na calçada Sabe, eu não peguei confiança mais nos buracos no chão A direção desse novo filme é do argentino Andy Muschietti Que só tem um outro filme no seu catálogo né Um longa assim que saiu no cinema e tudo mais Que é Mama Curiosamente né, tem alguns atores do filme Mama no It Que ele tá dirigindo E um deles é o ator Javier Botet Que ficou aqui na minha listinha de pessoas interessantes e legais pra seguir Porque ele tem aquele corpo comprido né Ele tem alguma síndrome genética, não sei É alguma coisa né, do desenvolvimento e do nascimento dele Ele tem um corpo bem comprido né, ele é bem magro Ele é muito flexível também E ele dá vida a criatura do Mama E também ele faz ali umas aparições no It né O Mama eu gostei bastante né, apesar de algumas cenas ali A personagem né, da aparição tá meio Com CGI um pouquinho demais né Só o cabelão CGI já era legal Se você não conhece também eu recomendo, é muito interessante A parte visual sozinha já é um negócio interessante pra gente que gosta de arte Desse tipo de coisa, e no It ele faz dois personagens lá E um deles parece muito com uma homenagem a Mama Já que essa personagem que ele faz no filme do It não existe no livro Então eu não sabia indo pro cinema que era o mesmo diretor E quando eu vi essa semelhança eu fiquei assim Nossa, por que né, por que que eles decidiram fazer isso Então pra mim fica claro aí que é uma homenagem do próprio diretor ao seu trabalho né Uma referência ali interna Fica como um easter egg Eu gosto bastante do trabalho do Andy né No filme da Mama, na parte da direção Mas ainda assim esse currículo é pequeno né E deixou muita gente nervosa né O pessoal ficou muito apreensivo Principalmente os fãs do livro e da minissérie antiga Que estavam ali né, acompanhando as notícias E vendo quem que ia, a escalação dos personagens né Quem que tá dirigindo, quem que tá fazendo E ainda mais né, pra complicar esse fato Era de que ele só entrou Porque o diretor antigo que tinha sido contratado E começou a criar o primeiro screenplay né Começou a fazer o primeiro roteiro O Kerry Fukunaga Ele dirigiu também a primeira temporada de True Detective né O pessoal fala que é muito bom, mas eu ainda não assisti E ele saiu do filme Ele começou, ficou alguns anos trabalhando no roteiro E tudo mais E ele saiu do filme por Pelo que ele disse né Foram diferenças criativas com o estúdio Teve umas outras notícias falando que o problema era budget né Era dinheiro Que ele precisava de mais dinheiro pra fazer o filme que ele queria E que o estúdio falou não E ele decidiu sair Mas em outras notícias né Que o Kerry realmente foi se explicar Ele falou que a maioria das diferenças não foram de dinheiro Foram mesmo de decisões criativas né Ele falou que queria muito criar um filme de horror não convencional né Uma coisa assim diferente E o estúdio não gostou disso não né A gente não quer nada esquisito não A gente só quer uns dinheirinho né E quem acompanha o mercado de filmes de terror Sabe que existe né Alguns recursos que são uns jeitos baratos né Métodos assim gratuitos de chamar a atenção E conseguir a galera comprar o bilhete né O principal disso são os tais do jumpscares O trailer tem que ter um monte de susto né A pessoa tá lá pra dar pulo no cinema Não pra ficar com medo De uma atmosfera densa né Alguma coisa assim A galera tá lá pra ficar com medo E muitas vezes esse medo Não vem né Só desses pulos né O medo vem da sutileza Vem do silêncio De um olhar esquisito De um personagem parado num canto De um som impossível Num lugar errado Mas né Um barulhão alto faz você pular A galera fica animada E isso vem de tickets E a galera assiste o filme Então Muitas vezes os jumpscares São esses recursos gratuitos Que não contribuem né Com o desenrolar da história E não avança o roteiro Não oferece nada pros personagens E deu a entender que o estúdio Eu imagino que essa seja Uma das principais coisas Que o estúdio falou Ok a gente precisa disso nesse filme Esse filme vai ter Que ter jumpscares Vai ter que ter esses sustões Se você não quer fazer um filme de terror Com esse tipo de pegada Então realmente Pica as mulas A gente vai chamar alguém E chamar o Andy do Mama Algumas decisões do Carrie Foram mantidas né Apesar dessa ideia do jumpscare A primeira decisão né Que parece Que o Andy começou Quer dizer Que o Carrie começou a desenvolver E que o Andy seguiu Foi a ideia de fazer A história em duas partes Se você lembra da série antiga Ou você já ouviu alguma coisa Sobre o livro A história conta sobre as crianças Que tem esse encontro Com esse bicho E também sobre elas adultas Depois de toda essa história E como é que eles lembram De tudo isso e tudo mais Só que o livro foi escrito Nos anos 80 E então Os adultos Estavam nos anos 80 E as crianças Eram dos anos 50 Na continuação desse filme Isso é muito legal Eu fico louco pra ver Como é que eles vão fazer Tudo isso na sequência né Então voltando Aquele tema Das decisões Que fizeram Que o diretor antigo saísse né O filme do It Tem muitos sustos altos Com um barulhão na tela O que vai agradar A maioria do público né O público Que tá ali simplesmente Pra isso mesmo né É isso que eles querem do filme Eu mesmo não sou um fã Do recurso Mas ainda assim Eu gosto de ver Que na maioria das situações Que esses sustos foram utilizados Eles não são desperdiçados Esses sustos São inseridos em momentos Que a gente consegue Conhecer mais Os personagens Eles dão uma certa Avançada na história Então não fica algo gratuito Um exemplo clássico De jumpscare gratuito É o personagem né Tipo Vem a mão atrás Encosta no ombro da pessoa Tem aquele barulhão Ele olha pra trás O que foi? Tá tudo bem? Era só uma pessoa Não era um susto de verdade Era só um barulho alto Sem propósito Aquilo não avançou A história não ajudou em nada Foi só uma liberação De estresse ali E o filme It Tem esses sustos Mas eles parecem Assim Ser bem encaixadinhos Então falando da história Eu cheguei até aqui Não falei da história ainda Esse é um review Sem spoilers Galera Eu não vou aqui Focar no final da história O que vai acontecer A ideia de que são duas partes Do filme Eu acho que é legal Você ir também Com essa mentalidade Porque aí tem coisas Que ficam mais fáceis De encarar Eu já sabia Que seriam duas partes Porque nos trailers A gente só vê a criançada E eu sabia Que em algum momento Eles vão precisar Fazer eles adultos Ainda assim A premissa É que na cidadezinha De Derry No Maine Lógico que é no Maine A história do Stephen King Muitas crianças Começaram a desaparecer E um grupo de amigos Que se intitulam Losers Club O clube dos Na legenda Acho que ficou O clube dos otários Perdedores É uma palavra Que a gente usa Não muito aqui Otário Acho que seria mais fácil E eles começam A viver situações Impossíveis Nem assustadoras Com essa estranha figura Do palhaço Pennywise Que tá ali Aterrorizando a galerinha E esse parece ser o motivo De todos os desaparecimentos Sendo que nenhum adulto ali Consegue ajudar eles Nenhum adulto parece perceber A influência do palhaço Parece que Só as crianças conseguem ver Tudo isso que tá acontecendo Parece que eles não têm Nenhuma outra opção A não ser confrontar Essa criatura Que parece saber De todos os seus medos Algo que o filme Conseguiu fazer muito bem Pra mim É através do diálogo Bem humorado A aproximar a gente Desse grupo de crianças E fica muito claro Que em muitos momentos Essa não é só Uma história De um palhaço cabuloso Mas também É um conto Sobre amizade E outros temas Como a superação dos medos A sensação Da infância De se sentir incompreendido Pelos adultos Também tem aquele choque De gerações E você realmente Se importa Com as crianças E aí cada cena Fica realmente Mais interessante As coisas têm importância As coisas têm valor Não é que nem o filme Do Jason Que você quer Que todo mundo Morra logo Você está torcendo Para o vilão E eu acho Que isso também É culpa Do jeito Como o King escreve Todas as crianças Estão com certeza De parabéns Os atores Mirins São sensacionais E é incrível Ver como crianças Podem realmente Parecer crianças Eu acho que Boa parte disso Também é Do trabalho do King Que escreve muito bem Esse comportamento Da molecada Nos livros dele Também tem aquele Conta comigo Que foca Nesse grupo De amigos Indo atrás De alguma coisa É muito legal Como o King Consegue trazer Esse elemento Da vida Que é a infância De uma forma Tão interessante Uma crítica Que eu ouvi Do filme Era que a primeira Metade dele É repetitiva E realmente Em questão de estrutura Eu acho Que ele é mesmo A criança está Num momento solitário Aparece uma coisa Horrível Que ela tem medo E depois O palhaço Dá uma risadinha E vai embora Porém Cada situação Dessa é única Para cada personagem E revela O maior medo De cada um deles Então a gente Está ali De uma certa forma Conhecendo mais Sobre eles E eu acho Que isso é muito interessante Porque você Tem sete crianças Para poder falar Delas E você não pode Simplesmente fazer Algo que não Prenda a atenção Da galera Então contar isso Através dos sustos Eu acho que é uma maneira Muito legal De aproveitar Essas duas coisas Num tempo tão curto Que é para contar Um livrão gigantesco Que o Stephen King Criou E com tanto personagem Para você ter Que colocar ali Substância neles E ao invés De ficar entediado Que lá vai Mais uma criança Sozinha Vai acontecer mais alguma coisa Eu estava ansioso Porque nossa Eu quero ver O que vai acontecer Como que o Pennywise Vai fazer Para assustar esse daqui Como que ele vai fazer Para assustar o outro Eu estava ansioso Para descobrir O que a criatura faria Para utilizar o medo Da molecada Eu gostei muito disso Eu também adorava O Tim Curry Como o Pennywise Na série dos anos 90 Mas eu realmente Me apaixonei Pela imprevisibilidade Da interpretação Do sueco Bill Skarsgård Ele consegue muito Transparecer Que existe um esforço De uma criatura Ali dentro Em se fingir De palhaço Se fingir De algo amigável Não é como se ele fosse Realmente um palhaço Uma pessoa Um palhaço Palhaço É como se fosse Algo tentando Ser um palhaço Eu gosto dessa Ideia De que não é só Um palhaço feliz Ele tem alguma coisa Ali mesmo Que tem esse tom sutil De que tem algo Se esconder ali dentro E ao mesmo tempo Ele parece se divertir Com o sofrimento Que ele causa Então isso é muito legal Eu imagino Teve gente que recomendou Para ele fazer O Joker Depois dessa interpretação Eu acho que seria Interessantíssimo Mas eu não sei Se tem muito a ver Já que Porque parece que a gente Vai ter um filme solo Do Coringa também Aí mais pra frente Vamos ver o que vai acontecer Eu com certeza Recomendo muito O filme Eu mesmo fui assistir Duas vezes Se você gosta de terror Você vai ter Alguns elementos legais Se você não gosta Só daqueles sustos Ainda vai ter Uma história muito boa Ali por trás Eu fui ver duas vezes Também Porque as cenas Visualmente chocantes Do filme Ele é pra maior De 16 anos Porque tem um gore Ali Tem umas coisas diferentes E elas são rápidas E eu queria muito Revê-las E fora o trabalho Do som do filme Que apesar de ser Meio exagerado Alguns momentos Que talvez o silêncio Teria sido mais impactante Seria sido mais medonho Ainda assim A trilha varia muito bem Entre os momentos Mais alegres e felizes Entre as crianças Onde elas estão ali Se conhecendo e tudo mais E os momentos super tensos Que tem Nesses dois tons do filme Que vão se misturando Tem um pouquinho De alívio cômico Junto com conhecer os personagens Misturado com essa Coisa aterrorizante Que é o palhaço O encontro que eles tem com eles Muito legal como a música Ajuda a fazer essas transições As vezes tem vozes de crianças E uma mistura de sons Que parece uma coisa Realmente maluca Insana Parece que a pessoa Ficou maluca Quando viu o palhaço E eu gosto que tem um tom Meio Lovecraftiano Por trás Da essência do Pennywise Quem conhece Um pouquinho mais Do backstory do palhaço Que não é um palhaço Coisa nenhuma Dá pra sentir Que tem alguma coisa ali Eu gosto muito Do gênero do terror E esse é um daqueles exemplos Que me dão esperança Porque esse é um gênero famoso Por ter muito filme barato E mal feito As vezes uma premissa legal Como sei lá Algum daqueles filmes Do atividade paranormal Do começo Foi um filme muito barato De ser produzido E que teve uma atenção Muito grande A impressão que tem É que o pessoal Quer seguir nesse mesmo Ritmo de sucesso E fazer um filme Com o menor dinheiro possível E ter a maior rentabilidade E o que não é errado O nome disso é Buscar o lucro Mas um pouquinho de história Seria legal E esse é um filme Que tem exatamente tudo isso É incrível como esse filme Tá se saindo bem As pessoas tão gostando muito Tá tendo um sucesso incrível Parece que é Um dos melhores lançamentos De primeiras semanas De um filme de terror No cinema Tá batendo um monte De records E realmente Eu vi isso Quando eu fui assistir A sala tava lotada E eu tô acostumado A assistir filme de terror No cinema Com a sala praticamente vazia Eu lembro que tinha Acho que umas 3 ou 4 pessoas E tava muito próximo Da estreia Se eu me engano Foi um dia ou outro Depois da estreia Da Bruxa Que é um filme Que eu gostei bastante também E nesse a sala tava lotada E as reações Foram assim Algo muito gostoso De ver a galera rindo Quando tinha que rir Gritando quando tinha que gritar É muito legal Isso é uma coisa Que eu não aproveitava Muito no cinema Porque quase não tinha gente Do meu lado Com uma sala inteira É muito interessante Ver a reação da galera Eu espero muito Que a sequência Consiga ser tão boa Quanto esse primeiro filme Por enquanto tá anunciado aí Pra 2019 Vamos torcer pra não jogarem Mais pra frente E este é o nosso desenho Do Pennywise Aqui o retrato dele Espero que vocês tenham curtido Mais este desenho aqui Eu não gastei tantas horas Assim nele Então eu fiz algo rápido Porém eu tentei ser O mais eficaz Possível Na criação Dessa arte aí Eu queria fazer algo legal Porém conciso ainda Pessoal Fiquem ligados No meu Facebook O link tá aqui na descrição Também no meu Instagram Dê uma olhadinha Nas minhas redes sociais Porque em breve Vou tá fazendo uma live Junto com o pessoal Do Two Minds Com a Luísa E o Tiago A gente vai desenhar Um pouquinho juntos Sobre um projeto Que eles estão fazendo No Catarse Que é o quadrinho Da Plumba Que é uma história Original deles Muito legal Então eu já vou deixar O link aqui pra vocês Na descrição Pra vocês conhecerem Um pouquinho desse trabalho Deles E a gente vai fazer Uma live Em breve Então segue aqui Nas redes sociais Pra você não perder nada É isso aí pessoal Muito obrigado Pela sua presença A gente se vê No próximo vídeo Valeu e falou